Hey guys, what's up? Finalmente nós vamos começar a desbravar o inglês, nós vamos começar a fazer as análises textuais e essa análise especificamente é a nossa primeira aula de análise textual baseado em filme. Esse trecho do filme que a gente escolheu aqui foi do filme do Homem-Aranha, de volta ao lar. E aí eu preciso alertar você de dois aspectos importantes. Primeiro, análise textual você só faz no sétimo dia ou depois do sétimo dia de estudo imersivo no trecho do filme. Bem, primeiro de tudo, você sabe que aqui você tem um outro vídeo com um trecho do filme, que é esse que a gente vai fazer análise textual daqui a pouquinho. E aí você precisa estudar esse trecho por sete dias consecutivos e é importante que você estude aplicando o método. Não é só você sentar e ficar assistindo o filme esperando uma mágica acontecer e todo o aprendizado cair na sua mente. Você precisa aplicar o método de ensino e o método que eu compartilho com você. Então a primeira coisa, você não deve fazer essa aula de análise textual se você não assistiu esse vídeo, esse trecho do filme do Homem-Aranha. Aqui na descrição desse vídeo tem um link que eu explico exatamente como você deve aplicar o método, como você deve estudar com o filme. E um segundo ponto importante, eu também tenho um link do vídeo, do filme, desse trecho do filme, para você também assistir caso você não tenha assistido. E aí sim, depois que você fizer essa verdadeira imersão nesse trecho do filme, você vem para cá e faz essa análise textual. Lembrando que a gente tem PDF e MP3 para você poder baixar também e assim maximizar, você fazer uma imersão de verdade no aprendizado do idioma, porque é assim que a gente aprende de verdade. Bem, bora começar a fazer a nossa análise, mas antes eu preciso te perguntar. Você, você está inscrito no canal? Se você não está inscrito, vai lá, corre lá, é só clicar, se inscrever, ativa o sininho e assim você vai ter uma tonelada de material. Sempre quando eu postar alguma coisa nova, você vai ter acesso a isso imediatamente, assim realmente destravar o seu inglês, aprender de forma muito mais rápida. E o melhor, sem gastar um centavo por isso. Então, estou contando com você. Pessoal, bora lá então. Vamos começar analisando. Lembrando que aqui nessa forma de estudo de inglês com filmes, a gente vai trabalhar alguns aspectos importantes. Um deles é gramática, depois a gente vai ter expressões, gírias, phrasal verbs, vai ter vocabulário, vai ter pronúncia, enfim. É importante eu ressaltar muito isso, que quando a gente está aprendendo, primeiro a gente faz uma imersão, que é o método que eu ensino. E depois que você fez uma imersão, você vai em alguns pontos que te chamaram a atenção. Obviamente que eu selecionei alguns pontos, a gente não faz o estudo de tudo aquilo, porque senão fica uma overdose de informação. O objetivo é você pegar alguns pontos interessantes da gramática, de expressões, gírias e focar nelas, entende? E aí, naturalmente, você vai, à medida que você vai progredindo, se você vai fazendo isso constantemente, você vai evoluindo muito o seu inglês. Então, o objetivo é esse, é estudar, analisar os pontos mais importantes ou os pontos que te chamaram a atenção. É exatamente isso que a gente vai fazer aqui agora. Então, nesse primeiro slide que eu trouxe, a gente vai estudar a gramática. E aqui eu trouxe essa frase que ele fala, ó, you don't have to take it. O que eu quero te chamar a atenção aqui é exatamente nessa estrutura aqui, olha. Deixa eu colocar aqui em cima. Esse have to nada mais é do que o tem que. Lembrando que em alguns momentos do filme, ele fala, ele é traduzido como precisa, você não precisa. Ele também pode ser traduzido como você não precisa ou você precisa. Nesse caso, é uma frase negativa, por isso que está falando você não precisa. E aí, eu preciso reforçar isso, porque a tradução nem sempre precisa ser literal. Literal é aquilo que é o pé da letra, sabe? Você pode fazer uma tradução para ela ficar mais natural ao que é o português, né? Então, a gente fala, ah, você não precisa. Mas uma tradução literal que é o pé da letra seria tem que. A gente utiliza isso para a gente falar de coisas que a gente tem que fazer. Então, por exemplo, ó. Eu tenho que acordar. Eu tenho que acordar. Eu tenho que acordar. Deixa eu ver aqui. I have... Opa, faltou o Hzinho. Calma, não dá. I have to work. Eu tenho que trabalhar. Entende? Todas as vezes que você está falando que você tem que fazer alguma coisa, você usa essa estrutura. Have to. Importante. Observe que o verbo que vem depois, olha, wake, work, ele fica na sua forma básica. Ele não sofre nenhum tipo de conjugação, independente da pessoa, tá? Se eu fosse falar ela, aí, quem vai mudar é o have. She has to work. Mas o verbo que o segue, ele não está sofrendo nenhum tipo de conjugação. Quem vai mudar é o has. Aí eu só preciso te lembrar que eu vou usar o has quando for she, he, you, it. E eu uso o have quando for I, we, you, and they, tá? Eu tenho um vídeo aqui no canal também que eu tenho, na verdade, uma playlist chamada Gramática Essencial. É um curso de gramática que vai do básico ao avançado. São mais de 40 autos que estão postadas lá. E eu ensino como conjugar os verbos, passado, presente e futuro. Eu super recomendo que você também faça essas aulas. Mas faça desse jeito que eu estou falando, né? Ah, como é que conjuga o verbo no presente? Como é que é no futuro? Vá pontualmente. Não saia igual um louco aí fazendo todas as aulas, não. Porque não é assim que você vai aprender. Se alguma coisa que eu te explicar aqui não ficou claro, ou você ficou mais curioso, você pode colocar nos comentários que eu te explico também. Mas você também pode ir nessa playlist que tem todas as regras gramaticais. Tem muita coisa legal lá. Tem PDF MP3 pra você poder baixar também. Então, eu super recomendo que você faça essas aulas. Os meus vídeos, eles conversam um com os outros. Um é pra eu complementar o outro, entende? Então, é legal você também fazer esse curso de gramática essencial que está aqui no canal no YouTube. Aí, o que eu quero chamar a sua atenção aqui, porque aqui, na verdade, foi uma frase negativa, né? O don't. Esse don't nada mais é do que o não. Então, ele fala, you... Eu poderia falar, you don't have to work. Você não tem que trabalhar, né? Quem der, alguém virar assim pra você, você não tem que trabalhar. You don't have to work. Eu pago todas as suas contas. Sonho, né? Beleza, vai continuar aqui. Ah, e aqui eu quero abrir já a próxima frase, porque elas estão relacionadas. Olha aqui. Eu tenho aqui, do you have my numbers? Do you have my numbers? E depois eu tenho, does that mean I'm an Avenger? Então, do you have my numbers? Você tem meu número? Bem, o que eu quero chamar a sua atenção aqui é exatamente pro do e para o does. O que são eles? Eles são, na verdade, auxiliares. Se você for traduzir nessas frases aqui, ele não tem significado nenhum. Ele não tem uma tradução pra eles. Qual que é a função deles, então, nessas frases? É sinalizar que essa frase é uma interrogação. E no caso, é uma frase que está no presente, no tempo presente. É uma coisa nesse momento atual, tá? Então, a função deles é isso. Mas eles não têm significado algum. E aí, talvez, nesse momento, você esteja perguntando, mas, Nero, por que é do em algum momento e no outro momento é does? Aí, é uma regrinha que tem no inglês. Eu uso o do quando eu estou falando I, you, we, and they. E eu uso o does quando eu estou falando his, she e o it. Então, por exemplo, do you have a car? Do you have a car? E observa, sim, também, esses auxiliares, eles vão no início da frase. Ele vai antes do sujeito. Olha, quem é o sujeito aqui nessa frase? Do you have a car? É o you. Você. Você tem um carro? Ele é o sujeito na frase. E aí, o do vai com you e ele vai antes desse sujeito, que no caso é o you. Vamos imaginar se eu pergunto, ela trabalha? Does she work? Ela trabalha? Observa que o sujeito aqui na frase é o ela. E por esse motivo, eu vou usar o does. Porque qual que é a regrinha? Olha aqui, a regrinha diz que o does vai com he, she e o it. Já o do, ele vai com I, you, we, and they. Então, é só isso. É só você observar quem é o sujeito da frase para você saber se você vai usar o do ou o does. E aí, lembrar que como é uma pergunta, você coloca ele no início da frase, antes do sujeito. Lembrando que isso é para frases interrogativas e a frase no presente, é o tempo presente. O tempo verbal da frase é presente. Só isso que você precisa saber. À medida que aparecerem outros análises de filmes, que eu vou trazer várias análises para vocês. Na verdade, eu vou trazer vários trechos e a partir desses trechos eu vou fazer várias análises para vocês. Eu vou explicando o passado, o presente e o futuro, né? É muito importante a gente fazer igual aquele grande filósofo, Jack. Vamos por partes. Vamos por partes para não ter uma overdose de informação. Nesse momento, a gente está olhando aqui o tempo presente, o have to. Aqui, inclusive, agora a gente vai ver o can. Olha só. O can, ele é bem interessante porque ele é um verbo que a gente chama de verbo modal. Aqui, ele tem o significado de poder, de conseguir. Ele fala lá no filme, I can take that. Eu posso levar isso, tá? Mas poderia também ser no sentido de eu consigo levar isso. Enfim, lembra que tradução você pode sempre brincar com ela. O que eu quero chamar sua atenção em relação ao can? que ele é o mesmo para todas as pessoas. Então, eu posso falar I can, you can, he can, she can, we can. Enfim, todas as pessoas você vai usar o can. Ele não sofre conjugação. E o verbo que vem depois dele também fica na sua forma básica. Ele não sofre conjugação. Por exemplo, eu posso, eu sei falar inglês. I can speak English. Eu sei, ou eu consigo falar inglês. You can talk. Você pode falar, né? Uma permissão. Você está deixando a pessoa falar You can talk. Tá? Então, o que eu quero chamar sua atenção aqui é que o verbo que vem depois dele também não sofre conjugação. Ele fica na sua forma básica. Isso que é importante você saber em relação aos verbos modais, sobretudo o can. E esse can, ele transmite uma ideia de uma habilidade ou permissão que a pessoa pode fazer alguma coisa ou que ela sabe fazer alguma coisa. Por exemplo, eu sei falar inglês. I can speak English. Ok? Vai ter vários verbos modais que eu vou trazer para vocês também. Ah, e depois eu tenho essa frase aqui que é... Deixa eu apagar tudo aqui para ficar limpinho para a gente. Depois eu tenho aqui essa frase que é... Ah, you have to take it. You have to take it. Na verdade, ele fala com... A frase, ela é afirmativa, mas o tom de voz dele é um tom de voz de interrogação. You have to take it. You have to take it. Então, aqui, o que eu quis chamar sua atenção é exatamente para a interrogação no final da frase. Porque a gente aprende que quando a gente está fazendo uma pergunta... Inclusive, eu acabei de falar aqui para vocês. A gente tem que usar o auxiliar, o do ou does. E se você observar, ele falou com um tom de voz de pergunta, mas a frase era afirmativa. E aí você pode me perguntar, mas Ronera, a gente pode fazer isso? Sim, você pode. Você pode fazer frases gramaticamente na afirmação com um tom de voz de interrogação quando você quer expressar uma surpresa. Quer ver um exemplo? Imagina que o seu amigo tem um carro. Aí você vira para ele e fala, you have a car? You have a car? Então, você tem um carro? Então, isso é um recurso que existe no inglês que você pode usar quando você está surpreso com alguma coisa. Você usa a frase gramaticamente na afirmação com um tom de voz de interrogação. Então, você pode fazer isso sim. Só que lembre-se que é só com essa ideia de surpresa. Não sai usando, agora não preciso mais colocar o did, o do, does. É só eu falar na afirmação com um tom de voz de interrogação que está certo. Não. Só quando for surpresa. Tá bom? Bora continuar aqui, que agora a gente vai estudar um pouquinho sobre vocabulário. Bem, vocabulário aqui. Aqui a gente vai analisar alguns vocabulários. A gente não analisa tudo. A gente analisa os principais ou talvez aqueles que tiveram significado um pouquinho diferente. Então, aqui eu tenho o floor, que ele fala seventh floor, sétimo andar. Esse floor, ele também pode significar chão ou piso. Vai depender aí do contexto. Lembre-se sempre, gente. Quando a gente está aprendendo inglês, é muito importante você não ficar preso só ao sentido literal da palavra. É preciso você analisar o contexto, observar o que está acontecendo nessa frase de verdade. Porque muitas vezes a palavra ganha um outro sentido. Numbers. Numbers significa números. E aí aqui, se você observar a análise do texto, ele está falando os números do telefone dele. Então, do you have my numbers? Então, você tem meus números ou o número dos meus telefones. Então, lembre-se sempre dessa questão de tradução. Não ficar preso só a essa coisa literal. Someone, que significa alguém ou alguma pessoa. Você também vai descobrir um pouquinho mais lá na frente, que a gente também pode falar somebody, que também tem o mesmo significado. E também tem outras estruturas, como anyone, anybody. E aí vai depender do contexto, que também anyone, anybody significaria ninguém ou nenhuma pessoa. Depende um pouquinho do contexto. Mas vamos com o carro. Vamos usar uma frase daquele grande filósofo, Jack. Vamos por partes, que assim a gente não embola a nossa cabeça. E depois a gente tem o to call, que significa chamar, ligar, fazer uma ligação e tal. O to call é muito usado, né? Nesse trecho específico, é o Tony falando que alguém vai ligar pra ele. Nós vamos te ligar. Beleza? Bora continuar aqui. Expressões, gírias e phrasal verbs. O legal de você aprender com filme é porque se tem uma coisa que tem bastante, é exatamente phrasal verbs, expressões e gírias em filmes. Às vezes quando você pega um texto, não tem tanto phrasal verbs, não tem muitas gírias. E aí acaba que você aprende o inglês, só que é o inglês de laboratório que eu falo, sabe? Muito engessado, muito preso. Você não consegue aprender o inglês como eles realmente usam. Então, eu sempre vou estar trazendo trechos que tem expressões e gírias, mas são expressões realmente usadas, porque também não adianta trazer expressões loucas, que é pouco usado, tá? Então eu vou focar bastante nessas expressões usadas. Usadas de verdade, né? No dia a dia. Bem, aí eu tenho numbers aqui. Então ao invés de falar assim, por exemplo, português de fala, você tem meu telefone? Também tá errado em português. É uma expressão. E se você tem meu telefone, como assim? O telefone é meu, né? Como é que você tem o meu telefone? Você tem o número do meu telefone? Aí sim, tudo bem. Mas aí acaba que a gente fala, você tem meu telefone. Em inglês, uma forma muito comum de falar é, do you have my numbers? Que é a mesma ideia. Você tem o número do meu telefone? Se você fosse fazer uma tradução no sentido de pegar a ideia mesmo, seria, você tem o número do meu telefone? Mas aí a gente traduz como, você tem meus números? Você tem meu telefone? Tá? Então lembra da tradução que a gente pode brincar. O que eu quero chamar a sua atenção aqui é que numbers tá se referindo ao número do telefone do Peter. Beleza? E aí depois ele fala, I'm just grabbing the door. Bem, esse grabbing, ele vem do verbo to grab, que significa agarrar ou até mesmo roubar. Na verdade ele tem vários significados. E aí por isso que é bom você estudar com filmes, porque você vai ver o contexto, você vai ver a situação. Às vezes quando você só ouve um áudio, você não consegue ver a situação ali. E quando você tem o filme, você vê a situação. Então você vê que naquela hora o Tony tá indo pra abrir a porta. E aí o Peter pensa que tá querendo abraçar ele. Então I'm just grabbing the door. Só estou abrindo a porta. Então nesse caso, esse to grab significaria abrir a porta. Ele também pode significar segurar a porta. Vamos imaginar que você tá no corredor de um prédio e a porta do elevador tá se fechando. E você quer falar pra pessoa, ei, ei, segura a porta aí pra mim. Você pode falar, ei, can you grab the door, please? Então, can you grab the door, please? Deixa eu escrever aqui pra vocês. Can you grab the door? Can you grab the door? Você pode segurar a porta? Então é muito importante, principalmente quando você tá trabalhando com expressões, gírias, analisar o contexto. Porque não adianta você só fazer uma tradução literal. Entende? Ah, você pode agarrar a porta. Até dá pra você entender, né? Você agarrar a porta. Mas o sentido mesmo é de segurar a porta ou, no caso desse filme, é abrir a porta. Right? Então bora partir pra mais um. Depois eu tenho, amen. Gente, amen é o que eu chamo de um filler. Um filler. E existem muitos fillers em inglês. O que é a filler? Filler são palavras ou até mesmo frases curtas como essa daqui, amen, que você usa no meio das suas frases pra você ganhar tempo. Você ganha tempo pra você poder pensar, sabe? Por exemplo, agora eu acabei de falar... Tá vendo? Isso é um filler. São essas palavras que você usa pra você ganhar tempo e aí conseguir montar, terminar de montar a sua frase. E eles usam muito. I'm am well. Se você observar, teve um well também aí nesse trecho. Quase não dá pra ouvir, né? Ele fala mais ou menos assim, Peter. Então é isso. Muitas das vezes não é traduzido, porque ele não tem função nenhuma ali. É só pra ele ganhar tempo mesmo. Mas você pode traduzir como, amen, eu quero dizer. Amen, eu quero dizer. Mas é bastante usado. E é legal você colocar no meio da sua frase. Você tá falando, ah, well, amen. É legal. Mostra uma fluência maior no idioma. Então pronúncia. Pronúncia são os pontos importantes que eu quero te chamar a atenção. Principalmente nesse trecho do filme. E aí você vai pegando esses sons, vai facilitando a sua compreensão auditiva e também vai melhorando a sua pronúncia. Esse LL aqui que eu coloquei, na verdade não precisaria nem ser o dois L. Às vezes um L só, ele já tem esse som. É o que a gente chama de Dark L. O Dark L é quando o L, ele não é esse L igual o E do nosso português. Por exemplo, é limão, lata. Tá vendo que ele é um L bem simples? O Dark L é porque a língua vai para o fundo da sua garganta. L, L, call, call. Se você observar, a língua tá fazendo isso aqui. Ela tá se retraindo e vindo pra trás. Ela retrai, vem pra trás e levanta um pouquinho a ponta. L, L. Então, esse é o que a gente chama de Dark L. Não é só falar call. I call. I call you. Eu te ligo. Não. I call you. Ok? Então, é normal. Se você nunca estudou inglês ou se você nunca prestou muita atenção na pronúncia, você agarrar um pouquinho. Até mesmo na hora de assistir o filme, né? É bem diferente. E aí você pode travar um pouquinho. Então, a minha dica é exatamente você começar a ouvir mais, começar a prestar atenção. Porque muita gente escuta, mas não presta atenção. Então, se você quer realmente destravar o seu inglês, a melhor forma de você fazer isso é focar, prestar atenção nesses sons. Right? Vamos continuar aqui. Ah, esse daqui é muito comum também, porque eu já ouvi aluno falando wait. Wait. Gente, pode parecer estranho, mas eu já ouvi aluno falando wait. Não, é wait. Wait. Esse tzinho é t, 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 t. Wait. Wait. T, t. Tá vendo? É bem leve. Se você observar, nesse filme, nesse trecho do filme, ele nem pronuncia o t, wait. Wait. Ele faz de conta o que vai falar, mas não fala. Wait. Wait. Ok? Depois, isso é uma coisa muito comum, tá? Normalmente as palavras, o final das palavras não são pronunciadas em inglês. Ah, e depois a gente tem aqui o seventh. A gente tem o nosso tão amado e temido TH. Bem, o TH, aquele macete, você já deve ter procurado na internet, quem estuda inglês, acho que é uma das primeiras coisas que as pessoas procuram em inglês, é como pronunciar o TH em inglês. Esse aqui é bem simples. É só você colocar a língua entre os dentes, mais ou menos assim, ó. É bom você pegar na frente do espelho e ficar olhando, eu tenho um espelho aqui do meu lado. Fica olhando, coloca a língua no meio dos dentes e aí você sopra. É como se você fosse soprar, ó. Seventh. 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 Eu tô olhando aqui no espelho, tá, gente? Seventh. Seventh. É só isso. Segura a língua e sopra, ó. Seventh. Seventh. E aí, gente? Tem que praticar. Eu vejo muita gente falando, ah, eu não consigo pronunciar, eu não consigo fazer isso. Quanto tempo você se dedicou a pronunciar? Às vezes a pessoa se dedica um minuto, dois minutos, às vezes nem isso, tenta uma vez, não consegue, já desiste. Então, pronúncia, principalmente desses sons diferentes, por exemplo, o Dark L, não é um som que a gente tem em português. O TH não é um som que a gente tem em português. Então, você precisa treinar, treinar, treinar. Não tem milagre, não tem mágica, assim, ah, vai cair o aprendizado. Não. É na base da prática mesmo. E aí, depois eu tenho o Take It. Por que eu chamei a atenção por Take It? Porque é muito comum, principalmente quem está começando, falar Take It. Tá certo. Take It. Só que o nativo, o cara que fala com fluidez, ele não vai falar Take It. Ele vai falar Take It. É como se eles juntassem os dois. Take It. Take It. Tá? E aí, se você observar, ele nem fala o Tzinho no final. It. Take It. Take It. Fica muito ligado a isso, porque é muito comum eles juntarem uma palavra na outra. E aí, quanto antes você ficar atento a isso, melhor vai ser a sua pronúncia. Melhor vai ser o seu esse. Ok, guys. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês. É assim que a gente aprende com o filme, né? Você primeiro faz aquela imersão. Sete dias, ouve, repete. Você grava o passo a passo que eu te ensino. E aí, no sétimo dia, ou no oitavo dia, como for melhor para você, você faz uma análise desse trecho. Você vai analisar gramática, você vai analisar vocabulário, você vai analisar expressões, giras, phrasal verbs. Vai focar em alguns pontos da pronúncia. É assim que você se desenvolve e é assim que você se aperfeiçoa, tá bom? Então, fique ligado a isso, porque toda semana eu vou ter material legal aqui para você. E aí, por isso que eu te peço, se inscreve lá no canal, curte, comenta, compartilha também o vídeo. Chama o coleguinho, os contatinhos, chama todo mundo aí para eu poder se inscrever no canal. Porque assim, eu vou me motivando também e vou fazendo cada vez mais aulas legais para vocês. Coloca aqui no comentário o que você achou dessa aula, o que você está achando desse novo projeto em inglês com filmes, que era uma coisa que eu queria fazer já há algum tempo, mas acabei protelando um pouquinho aí, mas agora finalmente está saindo. Coloca aqui o que você achou dessa aula e se você tem alguma dúvida também, coloca aí que eu te respondo. Alright? So, that's it, guys. See you. Bye, bye. Bye.